Fala Loucos, saindo da feira aqui, né, vim buscar uns legumes, umas frutas, a gente ainda tem essa tradição aqui no Rio de Janeiro, em poucos lugares, é bem verdade, mas ainda tem. E aí aproveitando para gravar o motovlog com o M23, né, com o Galaxy M23, é lógico, antes da gente começar, se você não é inscrito, é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, centra o dedo no like, depois você vai na descrição desse vídeo e vê todos os links da nossa comunidade. Não estou utilizando microfone de lapela, nada disso, né, apesar de eu ter, é para a gente testar tudo aqui, né, será que dá para fazer motovlog com esse aparelho, é, 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 utilizando a captação de áudio aqui direto do capacete para o aparelho? Estou, logicamente, com a viseira aberta, né, só para vocês verem, ó, está aí o aparelhinho, esse suporte aí, se eu achar eu coloco o link na descrição, tá, do vídeo, mas é um suportezinho para capacete, funciona bem, só para o capacete fechado, né, e está aí a gente testando ele. É, enfim, não dá para enxergar muita coisa, a película que eu coloquei nele, ela reflete bastante aqui, ela espelha aqui a minha, a minha, a minha blusa, estou vendo o verdão aqui, gravei o teste de GPS ainda agora, no mesmo momento, e, e, senti essa dificuldade por causa da película. Eu botei uma película de vivo, lembrando que esse, que esse aparelho vai para a minha patroa, né, ele vai para a minha esposa, então já botei película, já botei, comprei capa para ela, tudo bonitinho e, assim que ela receber o aparelho, as recompensas, se é que vocês me entendem, virão bem, né, boas expectativas, a patroa vai querer agradar, vai ficar feliz com o aparelhinho, é, show de bola e ela vai ficar feliz. Vamos seguindo, vou, 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 ia entrar aqui no centro, mas não vou não, vamos seguindo, vamos seguindo, né, comentem aí o que vocês estão achando, eu não estou podendo falar muito alto, né, porque eu estou com a garganta bem inflamada, bem inquietada, então estou falando baixo, e vamos ver se vai acontecer a mesma coisa de ficar, ficar o alto, um pouco baixo, né, como eu achei que ficou, o alto 10 gps, mas aqui é o teste, né, a gente testa tudo, a gente testa realmente tudo, e, e hoje em dia, não há mais necessidade de, caramba, rapaz, não há mais necessidade de se fazer um, se comprar gastar dois mil e pouco no MacBook Pro, você pode sim, só botar o microfone, caso o áudio não fique a contento, bota o microfone, fecha a viseira, microfone de lapela, fecha a viseira e já é o que, né, mas aqui a gente tem que testar a tela, sem o microfone, né, porque a opção do microfone é muito simples, né, então a gente tem que testar, no geral, estou curtindo bastante o aparelho, como eu falei, a patroa vai gostar muito, o alto maneiro, câmeras bem legais, cara, câmeras bem legais, mas bem legais, pelo valor do aparelho, está entregando muito mais do que custa, está entregando mais alto, né, eu tenho só uma dúvida nessa, do gringo dessa tela, eu estou achando, eu ainda vou fazer o teste, comentei isso até no teste GPS, ainda vou fazer o teste de câmeras, ainda vou andar com ele lá no shopping, no meio daquele, desse solão, que vai ser hoje que eu vou gravar, desse solão de Bangu, é, a única, minha única dúvida é no brilho da tela, a tela é bonita, a tela é um top legal, mas, o brilho é que eu vou, vou averiguar, porque esse, esse, essa película aqui de vidro, não, sabe, está, está refletindo, aqui, eu não estou conseguindo enxergar direito, como está ficando, então, comentem, coloquem nos comentários, o que vocês acharam aí, né, agora, definitivamente, pelo que eu já vi aqui, mil e duzentos e um pouco, vou deixar o link aí na descrição, com cupomzinho, se tiver, né, cupomzinho nosso, exclusivo, da Magalu, eu vou deixar aí na descrição, né, e, e, enfim, o melhor preço que tiver para ele aí, tá, vai estar tudo aí na descrição do vídeo, é, chegou rapidíssimo, eu comprei esse daqui na Magalu, chegou muito rápido, dois dias estava na mão, cumpriram o prazo direitinho, né, quando a gente, quando não cumpre, a gente fala, e quando cumpre, a gente também fala, né, aqui, é, é o que acontece, não tem conversa fiada aqui, conversa fiada deixa para outro lugar, não aqui na comunidade, né, vamos virando aqui, vou entrar na rua, só que eu moro lá em cima, ali é o shopping de Bangu, ó, shopping de Bangu, e a gente mora aqui na rua do shopping, só que lá na parte de cima, né, vamos dar um gásinho na savagem, que a savagem merece, né, hoje é domingo, ela tem que esticar, esticar a goela, né, ela tem que esticar a goela e mostrar o que que é uma 650 turbinada, né, Gio, né, Gio, tem que mostrar o que que é uma 650 turbinada, né, Gio, o Luquim também sabe andar rápido, Gio, não é só você, não, rapaz, eu, hein, é, um abraço para o Luiz, Gio, vamos lá, aqui não dá muito para andar rápido, não, dá uma buracada, meu irmão, tá a escada, tu pegou um buraco maior do que você e, e na chão, e na chão, ah, tão asfaltando por aí, mas vai demorar, na velocidade que eles estão fazendo, vai demorar 20 anos, é, e acabou a eleição, não asfaltou até, até outubro, já é Elvis, já é Elvis, não asfalta mais, meu irmão, vamos esperar daqui a dois anos na próxima eleição, aí vem asfalto de novo aí, já tá tudo escangalhado, aí vem mais asfalto, vamos senhoras, vamos lá, hoje aqui não tem sinal, normalmente ninguém obedece esse sinal, é um perigo danado, e no dia de domingo então, meu irmão, então tu tem que meter as caras porque ninguém vai parar não, ninguém vai parar não, é terra de ninguém, isso daqui merecia, aliás, eu sou, eu sou partidário de que todo sinal deveria ter câmera, avançou multinho, avançou multinho, logicamente, sinais que, que tem o propósito de existir, né, sinais com propósito de existir, é, e também, depois de um determinado horário, numa cidade como o Rio de Janeiro, você não pode parar em determinados sinais, tem que pensar, agora esse daí, não adianta, o cidadão tá parado ali, domingo então, durante a semana tem que parar, tá, mas domingo, ninguém vai parar ali, vai correr risco de passar e dar uma troletada, melhor ficar esperto e passar, chegando em casa, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aí, quem não é inscrito, ativa as notificações, senta o dedo no like, né, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.